Olá, Nuno Ano, professora Larissa, e hoje eu estou aqui para gravar o nosso primeiro vídeo aí sobre morfologia e sintaxe, tá? Vamos entrar aí na primeira unidade da apostila de vocês, fazendo uma revisão, uma introdução ao estudo de análise sintática, e a gente vai aprender a diferenciar um pouquinho, né, a diferença entre uma análise sintática e uma análise morfológica, que às vezes vocês confundem, né, na hora de fazer uma atividade, fazer um exercício, às vezes o exercício vem pedindo para que você faça uma análise morfológica e você faz uma análise sintática, então, Larissa, qual é a diferença entre uma e outra? Vamos lá? Quando eu estou falando sobre uma análise morfológica, gente, morfo, estou falando sobre forma, né, o estudo da forma, enquanto que a morfologia estuda a forma das palavras, né, como as palavras elas são analisadas individualmente, classificadas aí conforme uma de duas, uma de suas dez classes gramaticais, que pode ser substantivo, numeral, verbo, preposição e por aí vai, a análise sintática, ela vai analisar a relação que essas palavras vão estabelecer entre si, tá? E aí a análise sintática, ela ainda pode ocorrer sobre duas perspectivas, a análise interna e a externa, né? A interna é o estudo dos termos que compõem as orações, tá? As palavras são classificadas a partir das relações que estabelecem entre si no interior das orações e a externa é o estudo da classificação dos diferentes tipos de oração, ok? Então, quando a gente está falando de sujeito, aqui, ó, quando a gente está falando de sujeito e predicado, eu estou falando de estudo de sintaxe, quando eu estou falando de morfologia, estou falando do estudo de palavras quanto a sua estrutura, formação, classificação e flexão, tá? Sintaxe já é o estudo da função que cada palavra vai desempenhar dentro de uma sentença, dentro de uma oração, ok? Então, olha lá, quando eu estou falando de morfologia, eu estou falando de substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, adverbo, preposição, conjunção, interjeição. E quando eu estou falando de sintaxe, eu estou falando de sujeito, verbo transitivo direto, indireto, bitransitivo, né? Objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adverbial, nominal, complemento nominal, agente da passiva e aposto, tá certo? Por exemplo, vamos lá, e aí eu trago um exemplo para vocês. Bom, se eu for fazer uma análise morfológica de todos os termos dessa sentença, primeiro, o A, né? De amanhã está ensolarada, eu tenho um artigo, amanhã eu tenho um substantivo, está, um verbo, né? O verbo está, ensolarada, aí um adjetivo. Então, gente, quando a gente está fazendo uma análise morfológica, eu olho para a palavra e eu já sou capaz de dizer a que classe gramatical ela pertence. Diferentemente da análise sintática, que eu tenho que olhar ali para o contexto para ver como ela está se relacionando dentro dessa sentença, né? E aí ela pode, dependendo do local em que ela esteja e com quem ela está se relacionando, exercer uma função diferente. Olha só, amanhã está ensolarada. Dentro de uma análise sintática, amanhã, amanhã é um sujeito simples, né? Se eu perguntei para o verbo, né? Quem está ensolarada? É amanhã, sujeito simples, tá? E está ensolarada é o quê? É o predicado, predicado nominal. Por quê? Porque tem como núcleo um nome, tá? Nesse caso é o predicativo aí do sujeito ensolarada. Ensolarada, como eu já falei para vocês, a gente vai classificar como o predicativo do sujeito, ou seja, a qualidade desse sujeito, uma característica mesmo sobre ele. Então, vamos relembrar aí alguns conceitos, só para a gente ir adiante e a gente exercitar um pouquinho para ver se ficou claro para vocês. Quando eu estou falando de aposto e de vocativo, gente, eu estou falando de dois termos da oração, tá? Dentro de uma análise sintática. O aposto é uma palavra, uma expressão que exerce um tipo de relação com o substantivo ou com o pronome de uma oração, né? E que traz uma informação a mais, enquanto que o vocativo já é um termo independente, é aquele chamamento que a gente, geralmente não, a gente sempre separa da sentença, da oração aí por meio de uma vírgula, tá certo? Olha aí, vamos exercitar então para ver se agora vocês entenderam de verdade. Analise sintaticamente os termos em destaque das orações em pauta, de acordo com a função desempenhada pelos mesmos. Ó Deus, obrigada por proteger-me sempre. A garota apareceu tranquila durante a apresentação. De toda aquela convivência, apenas restou algo, uma mágoa intensa. Eu necessito de seu carinho para continuar seguindo em frente e as lembranças da infância atormentavam-lhe constantemente. Se a gente for analisar sintaticamente, ou seja, cada um desses termos, de que forma que eles se relacionam com o restante da oração, com o restante da sentença, como que eu vou identificá-los, gente? Como que eu vou classificá-los sintaticamente? Primeiro, ó Deus, obrigada por proteger-me sempre. Vocativo, né? Um chamamento, tá certo? Agora, se eu fosse classificar Deus morfologicamente, Deus seria o quê? Um substantivo próprio, né? No caso. Agora, vamos lá. A garota apareceu tranquila durante a apresentação. Tranquila, nesse caso, a garota sujeito. Apareceu, verbo de ligação. Tranquila foi a forma com que essa garota apareceu. Caso predicativo do sujeito, tá certo? De toda aquela convivência, apenas restou algo. Uma mágoa intensa, né? A gente tem uma informação a mais, olha. De toda aquela convivência, apenas restou algo. Dois pontos. Marco o quê? O início de um aposto, tá certo? E eu necessito do seu carinho para continuar seguindo em frente. Eu, sujeito, necessito o verbo. Quem necessita, necessita de algo. Esse de seu carinho é um complemento, né? Quem necessita aí, ó. Ih, eu acho que esse gabarito tá errado. Eu necessito de seu carinho. Ou seja, complemento aí no caso, indireto e não objeto direto. Tá certo, gente? Por quê? Porque vem preposicionado. E as lembranças da infância atormentavam constantemente. As lembranças aí, né? É um nome, é o sujeito. E o da infância tá complementando aí esse sentido de complementando aí lembranças. É um complemento nominal, tá? É isso, galerinha. Eu fico por aqui e até a próxima.